Se tu tá bem tem gente perto, cheio de amante do sucesso Se for pra desenrolar, vou falar com de processo Independente o que aprontou, ou o que ele fez na rua Se foi preso ou se não foi, nossa mensagem continua Muitos estão perguntando quem é o MC Danny Alma aí que eu tô chegando, vocês querem que eu me apresente E vão ouvir da minha boca, tudo que aconteceu Eu vim chegando de canto, só colhendo o que é meu Porque nós colhe o que nós planta, aqui é o Danny que canta Toca a mente de adulto e a idade de criança E vou levando minha vida nesse mundo tão maluco E falam da minha vida igual falam de todo mundo Se fofoca fosse certo, o nome não era fofoca Se falavam pela frente, não falavam pelas costas Isso vem me acontecendo, desde a época de infância Me mantém vivo é minha fé Para de ficar fazendo fofoca da tropa Se não tô vai ficar de cara torta Para de ficar fazendo fofoca da tropa Se não tô vai ficar de cara torta Para de ficar fazendo fofoca da tropa Se não tô vai ficar de cara torta Para de ficar fazendo fofoca da tropa Se não tu vai ficar de cara tal Se tu tá bem tem gente perto Cheio de amante eu dou seu certo Se for pra desenrolar Vou falar com de processo Independente o que aprontou Ou o que ele fez na rua Se foi preso ou se não foi Nossa amizade continua Muitos estão perguntando Quem é o MC Danny? Alma aí que eu tô chegando Vocês querem que eu me apreciei E vou ouvir na minha boca Tudo o que aconteceu Eu vim chegando de canto Só colhendo o que é meu Porque nós colhe o que nós planta Aqui é o Danny que canta Toca a mente de adulto E a idade de criança E vou levando minha vida Nesse mundo tão maluco E falam da minha vida Igual falam de todo mundo Se fofoca fosse certo O nome não era fofoca Se falavam pela frente Não falavam pelas coisas Isso vem me acontecendo Desde a época de infância Mas o que me mantém vivo Para de ficar fazendo fofoca da roupa Se não tô vai ficar de cara Eu não sei o que você quer canal funk sou eu porra ao trem em bica